Não é você não, pretão? Será que não é você não cuidar de você, pretão? Ó, tá com uma vergonha bem grande na orelha Ó aqui, gente, o tamanho do corte, ó Ó, o nego bonito, ó, o tamanho do corte Tá vendo? Tá com medo, ó, tá vendo o cortão, gente? Ó o corte, ó, enorme, fundo Não é você que eu cuidava de você não, lá no serviço Não? Eu tô achando que esse aqui era o pretão Que eu cuidava dele, gente, lá no serviço lá É, acho que é ele mesmo Entendeu? Eu tenho certeza que é ele Era um preto que eu cuidava dele Não é você não, nego? Gente, eu vou dar uma dessa aqui pra ele, ó Eu vou dar uma dessa aqui pra ele, ó Ele tá com muita fome, ó, pulando Esse aqui é de filósofo, mas eu vou dar uma pra ele Tá pulando, nego? Tá pulando, nego? Você tá feliz, ó, papai, dar uma dessa pra você? Você quer? Pera aí, tá? Pera aí Você vai esperar? Espera Papai rebotar pra você, espera Pera aí, espera Papai rebotar, olha, ó Pera, menino Ele tá com tanta fome que ele nem espera, gente, ó Pera aí, ó Ó a minha coragem aí, ó Minha coragem de botar ele comendo Mas esse aqui deve ser o que eu cuidava dele O pretão Tenho quase certeza que é ele Tá com fome, viu? Eu sei que é de filósofo, mas eu vou dar pra ele Então é isso aí, gente, tá vendo? Como é maravilhoso Esse aqui eu cuidava dele, ó Lá no meu serviço lá, entendeu? Quando eu trabalhava de segurança e vigia lá Entendeu? Ele era muito um lance comigo Ele era companheiro também, entendeu? Aí às vezes ele ia atrás comigo Às vezes não deixava os cachorros ficarem perto de mim Ele era bem companheiro também, amigão Ele sumia, depois aparecia Então, gente, tem muita história com os cachorros de rua Muita história, entendeu? Tem muitos cachorros que eu vejo aí Que eu conheço já, entendeu? Os cachorros que gostam de mim Entendeu? Faz companheirismo comigo Só precisava ter condição, gente Eu preciso que vocês ajudem, gente O canal, gente Entendeu? Pra ajudar esses cachorros Vou deixar essas duas vasilhas aí pra ele Ou pra outros aí que aparecerem, entendeu? Pra outros comerem, pra ele comer Né? É ele mesmo É o que ficava lá no serviço lá Então Vem, meu nego, vem Vem, meu nego, oito de paz Vem, vem, vem É ele mesmo É safadinho Tá todo machucado, gente Tá todo, todo Ó, ele não tinha essa verruga Não tinha escorta na cabeça Tá todo machucado A pata dele lá tá ferida Lá, ó A pata esquerda Tá ferida, todo machucado Todo machucado, né, nego? Ele é bem comportado Ele não pula em cima de mim Ele não pulava na época Ele ficava só do lado Me arrebenando Então é isso aí, gente Tá bom? Ajuda o canal Deus abençoe a todos